Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Sala VIP Club, BRB, Brasília Vocês vão conhecer a Sala VIP BRB Club aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda e os seus benefícios Comes, PEDS, Sala Club, BRB Club Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Eu estou aqui na Sala VIP Club BRB em Brasília Tudo sobre a Sala VIP Club do aeroporto de Brasília A Sala VIP dos cartões BRB Card Espero que vocês gostem do vídeo para vocês Sala VIP Sala VIP Sala VIP Esta é a sala VIP do BRB, está de frente com as aeronaves né, então você tem acesso a tudo aqui pelo aeroporto tá, muito bonita por sinal, sala espaçosa bonita, wi-fi, a sala é enorme mesmo né, muito grande, é uma das maiores salas que eu conheci até agora né, vou até no fundo que da outra vez eu não vim aqui, depois eu vou entrar nos comes e bebes né, então você tá vendo que eu tô andando pela sala toda, muito grande, espaçosa, sofás, cadeiras, poltronas né, e você pode fazer um network aqui também, revistas, lugar para você carregar, celular, computador, cabo USB, tá certo, então a sala realmente é completa ó, e vocês estão vendo também aqui esse espaço, tá vendo, ali é onde que tá o comes e bebes, que nós já vamos chegar lá também, tá, aqui a sala embarque, aí tem cafezinho para você escolher do BRB, tá vendo, as xícaras próprias né, do BRB, cafezinho, três corações, bebidas, água com gás, frutas, muito boa, bolo né, que delícia, olha que delícia, tudo gostoso, fresquinho né, olha ó, sucos, hot dog, agora é de manhã, um café da manhã, que maravilha, tudo isso aí de graça né, para quem tem o cartão do BRB card, tá certo, gente, então essa é a sala VIP BRB Club, onde com os cartões do BRB, no caso Visa Infint, Mastercard Black, você tem acesso ilimitado neste momento de pandemia, e estão tendo então acesso ilimitado a esses cartões, tá, todos os cartões do BRB, neste momento de pandemia, estão aceitando a entrada na sala VIP Club BRB Card, tá, então existem salas VIP Club aqui, aqui no aeroporto de Brasília, que não aceitam todos os cartões, no caso Visa Infint, Mastercard Black do BRB, te dão acesso grátis também, às salas pelo programa lounge kit, tá, já na BRB Club BRB, tá certo, você tem acesso ilimitado neste momento da pandemia, ok, então esta é a sala VIP Club BRB Card, ok. Vocês que estão tendo o cartão do BRB, vocês vão entrar na sala VIP Club, conhecer e desfrutar de todos estes deletivos que o cartão te dá, totalmente grátis. Gente, o espaço aqui realmente é gigantesco, atende perfeitamente, a sala é lindíssima, maravilhosa, infelizmente, nesta sala que eu estou, que eu vou mostrar para vocês o nome dela agora exatamente mais uma vez, está lá na tela, vocês podem dar uma olhadinha, essa tela, esse nome que vocês estão vendo aí, BRB, Banco de Brasília VIP Club, infelizmente, somente para quem tem os cartões do BRB, neste momento de pandemia que estamos vivendo, provavelmente até dezembro, tá, todos os cartões do Banco de Brasília, BRB Card, sendo as versões variantes, Mastercard, Standard Internacional, Gold, Platinum, Black, todas as versões Black, inclusive, do Flamengo, certo? E Visa, Classic Internacional, Visa Gold, Platinum, Infinity, puro BRB Card, Infinity, Ana Justra, também dão acesso às salas VIP, os cartões, tá certo? Os cartões corporativos, neste momento de pandemia, também estão sendo aceitos. Depois que acabar a pandemia, volta tudo ao normal, então, os cartões que são aceitos aqui, é os cartões Platinum, Black e Infinity, tá certo? Nesta sala, somente cartões emitidos pela BRB Card, ok? Vocês estão vendo que eu estou em um espaço reservado, dá uma olhadinha para você ver no teto, individual mesmo, né? Aqui você vai estar concentrado no seu trabalho, então eu coloco no meu notebook, um computador aqui, ou até mesmo o celular, posso usar o USB para carregar e também a tomada, então você pode ver que tem até um espacinho, literalmente, para você trazer o seu trabalho aqui, tranquilamente, tá bom? Então, é mais um benefício da sala VIP, plano BRB Card. Atrás de mim, vocês estão vendo aquela parte de embarque, eu posso sair dessa sala e atravessar ali no Raio X e atravessar para uma outra sala VIP, que chama-se, então, Sala VIP Club. Nesta sala, ali do lado, então eu acessaria com os cartões através dos programas Lounge Geek e também os cartões Bradesco, Elu Nanquim, Elu Nanquim Diners Club, América Express, The Platinum Car, Visa Infinite, a Eterno do Bradesco, aceitaria, então, aquela sala VIP logo após o Raio X, certo? E aqui, vocês estão vendo que nós estamos de frente, então, com todo o aeroporto. Então, as aeronaves que vai pousar aqui no aeroporto de Brasília, e você fica aqui na sala VIP vendo todo esse cenário lindíssimo, né? que nós temos aqui no aeroporto de Brasília, e até o conforto, né? Caso eu queira dar uma descansada, uma relaxadinha, olha que delícia esse spa. Parece que eu tenho um spa, não é, parece? Um beleza. E aí, ninguém é de ferro, o menino é de tomar um cafezinho, né? Três Corações, aqui na sala VIP BRB Club, tá certo? No aeroporto de Brasília. Agora o cafezinho saindo quentinho. Tá bom, obrigado, viu? Tomar um cafezinho quente, e as xicrinhas do BRB, tá vendo? Eu queria dar uma olhada agora no flash, nesse teto. O teto aqui é muito bonito, né? Então, vou mostrar pra vocês no outro ângulo, onde tá ali o barzinho. Dá uma olhada no bar pra vocês verem, a minha direita, olha pra vocês verem. Olha o teto que lindo. Isso. E aqui lá no fundo é um bar, lá eu posso pedir bebidas alcoólicas, tá bom? Então tem também bebidas alcoólicas lá no fundo do bar. Olha que legal o bar, né? Então ali você vai encontrar bebidas alcoólicas, você pode pedir, eles atendem normalmente, tá? E aqui é onde nós estamos, olha que lindo que é. Tá vendo? Esse é o teto do BRB Club, tá certo? A sala tá vazia, apenas tem dois clientes esperando e eu, né? Para o embarque. E na verdade eu tô esperando dar o horário pra poder ir pro hotel. Nós estamos aqui na cidade de Brasília, tá certo? E vocês podem ver que todos os confortos tem também tomada, entrada USB, né? Pra você poder relaxar, curtir aí, tá bom? E também uma revistinha, caso vocês tenham tempo pra ler, né? Tem uma revista pra vocês lerem aqui também, tá? Mas gente, é muito legal mesmo. A sala VIP do BRB Club, ela é imensa, gigantesca, muito bonita mesmo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Sala VIP Club de Brasília. Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma